A serrote de ventoinha do Bloodborne era uma das minhas armas favoritas do jogo, eu adorava o visual, o estilo dela, e ela era extremamente forte no Bloodborne. Eu acho que ia dizer que era uma das melhores armas ali de força do Bloodborne, sem sombras de dúvidas. E aqui, cara, ela retornou no Elder Ring, não é exatamente igual, mas obviamente é uma sucessora espiritual desta arma icônica do Bloodborne, que é a Roda de Giza, e é uma arma muito fácil de se conseguir, e a gente vai comentar sobre ela, a viabilidade dela, builds, e como obviamente pegar esta belezura. É uma arma que me surpreendeu, ela é até forte, não achei tão forte quanto a do Bloodborne, mas ainda assim ela é interessante. Se você gosta da arma, se você gosta de jogar estilo Bloodborne, essa arma pode ser bem interessante para você. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos chegando a 300k, está muito perto, ajuda a nós aqui. E puxa seu banquinho, você está aqui do nosso lado, e vem comigo para o vídeo. Então, para você pegar essa arma, ela é bem fácil, se você explorou o mapa, talvez você já tenha até no seu inventário, mas se você não tem, você precisa ir para a mansão vulcânica. Essa mansão você acessa explorando o mapa e chegando aqui perto de onde você vai ter uma ponte, está nessa cabana aqui? Vai ter tipo uma bonfire aqui, chega por aqui, e você pode subir. Vale lembrar que você não pode ir por esse caminho da cabana, você tem que subir por aqui. Tem uma escadinha do lado, que muita gente passa desapercebida. Essa escadinha que vai permitir você seguir o caminho, você vai passar por todo esse caminho aqui, que você vai chegar ali eventualmente na mansão vulcânica. Chegando na mansão vulcânica, você simplesmente vai sentar na bonfire que tem ali, e você vai subir para o segundo andar da montanha. Ao chegar ali, você vai ser invadido pela Giza, que usa esta arma, inclusive. Então, você vai simplesmente derrotar ela, e você vai ter acesso a esta belezura de arma. Ela é bem mais lenta, porque ela é de duas mãos, então ela é bem mais lenta que a arma do Bloodborne. Mas ela tem alguns efeitos, como ela gira e dá uma dilacerada no inimigo, e também essa arma a causa hemorragia nos ataques. Fora o ataque dela ali carregado, você segurando no L2, a magia dela, ele roda a rola no chão e fica rodando. Você pode controlar a direção e você simplesmente vai dando dano no inimigo. Ela consome pouco MP, mas consome. Então, se você quiser abusar disso aqui, eu recomendo você ter um pouco de mente para usar, e também algumas poções de magia. Mas ela é definitivamente uma arma interessante, porque ela dá um dano interessante nos inimigos. Mas eu achei que ela enfriou o Bloodborne, porque ela é bem mais lenta. No Bloodborne, você conseguia dar uns ataques mais rápidos. Eu acho que era um pouco mais versátil a pizzaiada que você dava nos caras. Mas essa arma aqui, na diferença do Bloodborne, ela não escala com pura força. Você precisa de uma build de destreza e força ao mesmo tempo. Ela pede 28 de força e 18 de destreza para você poder equipá-la. E ela escala aí no mar 9 com C de força e C de destreza. Ah, vale mencionar que os ataques dela também causam hemorragia, o que é um ponto extremamente muito positivo. Porque eu acho a hemorragia no Outer Ring algo extremamente roubado para o meu gosto. Então ela ainda vai aplicar essa magia. O grande problema dela é que ela tem um dano interessante, com a buildzinha correta. Tipo, dou 702 de dano. É um dano muito legal, é um dano muito bom. O grande problema dela é que você fica exposto. Quando você está usando a magia da pizza, você acaba ficando meio exposto a ataques. Às vezes os ataques não te derrubam, se você conseguir se manter bastante. Então você toma ataque e continua dando dano. Mas querendo ou não, ela te expõe um pouco. Algo que pode ser contornado usando as invocações. Você pode usar a mímica ou qualquer invocação que distrai o inimigo que você pode aproveitar disso aqui. Enfim, qual é a build que eu recomendo para você usar para esta arminha aí. Que ela é muito interessante de se usar e divertida de se jogar, do meu ponto de vista. Então, você basicamente vai precisar de ter os mesmos status em força e destreza. No meu caso, 44-44. Você pode jogar 40-40, 30-30. Vai depender de onde você está no jogo. Aqui eu coloquei bastante em vitalidade, que eu gosto. 23 em vitalidade. E sacrifiquei uma tenacidade usando armaduras mais leves. Para colocar um pouco mais em mente. Eu coloquei 27 em mente. Que é para eu poder usar por mais tempo esta skill dela. Se você quiser apelar um pouquinho mais, cara. Tu pode fazer o seguinte. Você pode usar esse elixir magnífico com essa lágrima oculta. Essa lágrima oculta, você não gasta PF por 10 segundos. Então, se você estiver em um elixir. Você tomar o elixir, por exemplo. Você não vai gastar nenhuma magia. Então, você vai ficar, tipo, por 10 segundos ali, ó. Na alegria de viver. Não sei se isso é muito útil no caso dessa arma. Porque você pode ser interrompido com uma certa constância e tal. Então, pode ser que não seja muito viável. Mas, se você quiser apelar para isso aqui. Ele pode te ajudar um pouco aí por 10 segundos, tá? Se você tiver interesse em pegar esta lágrima aqui. Que te dá 10 segundos. Ela fica nessa térvore menor aqui. Nesta área aqui do mapa. Beleza? Então, né. Basicamente é isso. O que eu recomendo você usar de equipamentos, por exemplo. É esse aqui, ó. O selo da cicatriz. Que ela aumenta os atributos. Só que você sofre um pouco mais de dano. Eu ainda vou fazer uns testes para ver se o dano sofrido é extremamente, assim, sacrificante. Eu não achei pelo que eu testei. E tem uma versão meio mais forte dessa cicatriz aqui. Né. Que ela, essa aqui aumenta 3 de cada atributo. De força, destreza e vida. E ainda existe uma mais forte ainda. Que tu pega aqui no Forte Farot, ó. Que eu não peguei ainda. Mas você pega uma versão mais forte dessa aqui. Vai lá e pega. Que aí vai te dar, tipo, quase 20 níveis. São 20 níveis a mais. Ele vai te dar o mesmo... A mesma quantidade que dá aqui. Se você for trocar, ó. Ele te dá... Tenacidade, força, destreza e vitalidade. Ele aumenta 3, ó. E a outra vai aumentar 5. Então é bastante coisinha que você vai ganhar. E são os status justamente usados pra você usar nessa pizza aqui. Nessa cortadora de pizza maravilhosa. Enfim. Adorei essa arma aqui. É muito interessante. Essa é a build dela. Se vocês quiserem usar, testar e brincar. Eu acho que é bem divertida. Tem um sangramento bom. Se você usar com a mímica ali, né. Que é o Summon. Os dois vão ficar dando pizzaiada no inimigo. Vai ser divertido, eu acredito. Enfim, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no Popo. Eu fico por aqui. É nóis. E tchau.